Boa tarde, minha nome é Kadir Mascarenhas, a minha diretora de Programa de Desenvolvimento para Pequenos Negócios na cidade de Brockton. Não saí para deixar eu saber hoje de um programa que não tem para assistência a pequenos negócios na cidade, onde que não só tem 10 mil dólares para ajudar negócios a pagar suas rendas, suas mortais, também pode usar aquele fundo para pagar empregados e algum treino que eu mando para os trabalhadores para ele. Que dinheiro ali é disponível para negócios que estão em um lugar escritório na Brockton e se eu tiver, se eu fazer menos que um milhão de dólares na Botex ano passado e se eu ter 50 ou menos trabalhadores na W2. Então, se eu vou achar uma boa qualificação entre em contato comigo, minha número é 508-818-1770 ou também está localizado no meu escritório na 50 School Street na Brockton. Não pode falar mais informação e não pode falar de critérios e de documentos necessários para aplicar para aquele fundo ali. Também, se eu tenho um negócio que o Santa pensa abrigou-se, vou poder também qualificar para que os fundos lhe. E eu também creio já o plano de negócio, estratégia e para empresas que se abrigou-se, sabendo ser num match process. Então, o que é o que significa? Eu tenho que, pelo menos, investir o mínimo de que ele é montante que você pede. Se eu crer para não dar 10 mil dólares para ajudar para o negócio, eu tenho que mostrar numa boa de eu investir pelo menos 10 mil dólares. E pode ser de diferentes formas, que não pode falar mais sobre ele. Então, se você é interessado, você entra no nosso website, que é BrocktonRedevelopment.com, ou nós pode te chamar, outra vez, 508-818-1770. Então, se eu estou contente de explicar melhor como funciona o processo e ajuda a nós também que faz a aplicação para que os fundos lhe trazem mais benefícios e ajuda a nós expandir o negócio. Obrigada.